Olá, quando alguém fala em Amazônia, logo lembramos da abundância de recursos naturais da região, principalmente da floresta e dos rios, afinal, é a maior bacia hidrográfica do mundo. A força das águas pode ser transformada em energia elétrica por meio de usinas hidrelétricas, que são imprescindíveis ao desenvolvimento do país, afinal, nossa matriz energética é essencialmente hídrica. Por muito tempo, as hidrelétricas foram divulgadas como fontes de energia limpa, mas uma quantidade de estudos recentes vem dando uma outra visão de cenário, e considerando todo o potencial hídrico da região, cresce a importância de avaliar os riscos sociais e a magnitude dos impactos gerados ao meio ambiente por esses grandiosos empreendimentos. É com essa visão que o deputado Edio Lopes, do PL de Roraima, apresentou um projeto de lei que altera o Código Florestal e propõe compensar com o reflorestamento o impacto ambiental da inundação necessária à criação de reservatórios de usinas hidrelétricas situadas na Amazônia Legal. Deputado, seja bem-vindo. Vamos conversar sobre a proposta? Vamos sim, Cris. Deputado, vamos começar primeiro entendendo um pouco da história desse projeto. É sempre importante conhecer a história para a gente poder aprender com ela e não cometer no futuro os mesmos erros que fizemos no passado. Foram então os impactos ambientais, econômicos e sociais gerados pelas usinas hidrelétricas de Balbina, Tucuruí e Belo Monte que terminaram por motivar a proposta? Em parte, sim. Mas o principal objetivo nosso, Cris, com essa proposta é buscarmos um equilíbrio na discussão das hidrelétricas na região norte, porque o Brasil está saindo rapidamente de um modelo de geração de energia hidro para uma geração de energia ambientalmente incorreta e caríssima. E onde estão os grandes recursos hídricos disponíveis para a geração de energia elétrica no Brasil hoje? Estão na região norte. Para que tenhamos um equilíbrio na discussão, sobretudo com o mundo do ambientalismo, é preciso nós oferecermos uma compensação. Então, a minha proposta traz isso. Compensa-se a área alagada com reflorestamento de áreas já degradadas em qualquer outra parte do país. Aí nós estaríamos buscando um meio equilíbrio neste dano ambiental, vamos dizer assim, que os lagos das hidrelétricas acabam por causar, sobretudo na Amazônia. Deputado, a grandiosidade de um empreendimento de construção de hidrelétrica, aliada à falta de atenção aos riscos sociais e ambientais inerentes ao projeto, podem levar a um quadro caótico e alterar definitivamente a geopolítica de uma região. E é pensando em prevenir e evitar tais quadros que o projeto obriga o empreendedor a elaborar e implementar ao longo do licenciamento ambiental um projeto de reflorestamento para compensar a área inundada e será que o senhor poderia explicar um pouco mais as características desse reflorestamento proposto? Veja bem, o que eu coloquei no texto é que esses dois processos, esses dois trabalhos têm que andarem paralelamente. O projeto da execução da hidrelétrica só pode andar se o projeto de reflorestamento ou de compensação, através de reflorestamento, também estiver andando no mesmo nível. O orçamento para a construção de uma hidrelétrica na região norte já tem que ter no seu interior o orçamento para fazer frente a essa nova exigência. Já que a gente falou no orçamento, ele é ressaltado dentro do texto do projeto e ele deverá incluir todos os custos dessa etapa, que é nova, né? E elas teriam, então, um impacto dentro desse projeto. Qual seria esse impacto desses custos no montante total de uma construção de uma usina hidrelétrica que é de um porte enorme, né? Sim, eu diria para você que esta é a menor parte do custo da construção de uma hidrelétrica na região norte. Esse reflorestamento seria a parte menor, mesmo porque esse reflorestamento, ele pode ser sustentável, ele pode ser feito com madeiras, com árvores que seriam aproveitadas comercialmente lá adiante. Isso não está proibido. O que nós não podemos mais aceitar, Cris, é que nós tenhamos um país que até recentemente tínhamos a energia mais barata do planeta e hoje nós somos a quarta energia mais cara do mundo. Isso por conta de que? Que nós fomos abandonando o nosso modelo tradicional de energia gerada através das águas e fomos migrando para a energia termo. Essa sim, altamente poluente e caríssima, só para que o telespectador tenha uma noção, hoje para se gerar um megawatt de energia na termo, nós geraríamos esse mesmo megawatt na hidro por 10% do valor. E isso tudo está caindo nas costas, ou melhor, no bolso do consumidor. Vamos falar agora um pouquinho dessa questão do impacto ambiental da construção, já que ela vai ocorrer na região da Amazônia Legal. E o texto propõe que o reflorestamento possa ocorrer em qualquer área degradada, em qualquer região do país. Existe um critério para a escolha dessas áreas degradadas a serem reflorestadas? Ou elas vão ser de livre cadastramento, de áreas candidatas, ou será de livre escolha do empreendedor? Como vai funcionar a seleção dessas áreas? Olha, o texto legal, nós não trazemos o detalhamento de como será. Nós só exigimos que essa compensação tenha que ser feita em áreas já degradadas e tem que ser reflorestada com, no mínimo, 50% de espécies nativas naquela região. O detalhamento, isso deverá ser feito através dos decretos que regulamentarão essa proposta se aprovada. Agora, nós não podemos falar em dano ambiental maior do que uma termoelétrica, a queima de óleo diesel. Eu lhe dou um exemplo, Roraima. Nós somos aqui menos de 600 mil habitantes, somos uma cidade média do resto do país. E aqui, nós queimamos todos os dias 1 milhão e 100 mil litros de óleo diesel. Isso acaba gerando mais de 1 milhão de toneladas de CO2 por ano, que é jogado na atmosfera só Roraima. Então, nós invertemos a discussão do ambientalista. Houve um momento em que se construir hidrelétrica era um terror, e aí nós fomos precisando de energia e fomos construindo as termos. Esta, sim, é a grande poluente que temos hoje. Já que a gente falou dos modelos e os impactos dos tipos de usinas de produção de energia, o projeto fala nessa compensação ambiental para as usinas hidrelétricas com reservatório de inundação. E ele obriga a compensar nesses projetos. Essa proposta não estaria dando preferência à construção de usinas hidrelétricas a fio d'água, no caso da Amazônia Legal? É essa a intenção do projeto? Veja bem, nós não tratamos aqui qual é o tipo de construção. Nós estamos falando que se construir uma hidrelétrica na Amazônia, a extensão ou o tamanho do seu reservatório, por conseguinte, a área de alagação, terá que ser igualmente compensada com o reflorestamento que pode ser feito em outras partes do país, inclusive. Agora, se é a fio d'água, o outro modelo, eu acho que aí a engenharia, a geografia, é o curso de água, é que dirá qual modelo será construído. Deputado, a nossa última pergunta. Qual a situação do projeto hoje e os próximos passos dele dentro da Câmara? O nosso projeto ainda está nos primeiros passos nas comissões da Câmara dos Deputados. Nós esperamos avançar com ele nesse primeiro semestre e, quem sabe, com um pouco de sorte, um pouco de trabalho, nós possamos dar essa matéria por conclusa na Câmara dos Deputados ainda no ano de 2022, porque o Brasil não suporta mais a construção de termoelétricas, a toque de caixa, altamente poluente e caríssima. Hoje, um megawatt de energia elétrica em Roraima custa quase dois mil reais e há momentos que até mais do que isso. quando esse mesmo megawatt de energia elétrica gerada em qualquer hidrelétrica do país não custa mais do que duzentos e cinquenta reais. Deputado, desejo muito sucesso à proposta e muito obrigada pela participação. Ok, nós é quem agradecemos. Obrigada. E a você de casa, muito obrigada pela audiência e até a próxima Palavra Aberta. Obrigada.